Gabi Amarantos E o coração Com você ou sem você Conheço mais a solidão Você foi um mistério Que eu tentei desvendar Se esse amor foi só poeira, chuva Veio pra baixar Entre risos e lagmas Eu não sei o que é pior Se o perdão foi passageiro A dor será maior Tô indo embora Não me peça pra voltar Porque já decidi Tô indo embora Quero te lavar de mim Com água e sabão Eu tô te deixando livre Pra outra paixão Se a saudade aparecer Me ligar Desde chá Oh, paixão! Sinto muito te dizer Que não te amo mais Não te amo Tô olhando para frente O que era longe Ficou pra trás Já lavei as roupas sujas Entre eu e o coração Com você ou sem você Conheço mais a solidão Você foi um mistério Eu tentei desvendar Esse amor foi só poeira Esse amor foi só poeira Sua Veio pra baixar Entre risos e lagrimas Eu não sei o que é pior Se o perdão foi passageiro Conta Brasil Tô indo embora Não me peça pra voltar Porque já decidi Você vai sentir na pele A dor que eu senti Quantas vezes foi seu bem E você foi meu mal Tô indo embora Quero te lavar de mim Com água e sabão Eu tô te deixando livre Pra outra paixão Se a saudade aparecer Se você me liga Beijo e chau Tô indo embora Não me peça pra voltar Porque já decidi Você vai sentir na pele A dor que eu senti Quantas vezes foi seu bem E você foi meu mal Tô indo embora Quero te lavar de mim Com água e sabão Eu tô te deixando livre Pra outra paixão Se a saudade aparecer Você me liga Beijo e chau Gabi Amarantos Estou sozinho Tenho a alma magoada Vida triste Vida triste abandonada Tô tentando Tô tentando te esquecer Mas é difícil Mas é difícil Eu tô tentando te ver Só que o teu amor Eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas na casa ao lado o raio vai insistir, vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção Faz-se mara a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Música Todas as canções falam de amor e de prazer Sonhos e paixões que a gente sempre quis viver Só que o teu amor eu já não tenho aqui e tento não lembrar Mas na casa ao lado o raio vai insistir, vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção Faz-se mara a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção Faz-se mara a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Ela quer voltar, me pediu perdão Mas eu só aceito sobre a minha condição Sem descontar em mim sua frustração Não é justo eu pagar por uma desilusão Se for pra maltratar, melhor nem encostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Cê já me desgramou, já me despedaçou Uma parte eu já colei, a outra nem emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 sempre batendo E pô, 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 para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 sempre batendo E pô, 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 assim você acaba me perdendo Ela quer voltar, me pediu perdão Mas eu só aceito sobre a minha condição Sem descontar em mim sua frustração Não é justo eu pagar por uma desilusão Se for pra maltratar, melhor nem encostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Cê já me desgramou, já me despedaçou Uma parte eu já colei, a outra nem emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 sempre batendo E pô, 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 para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 sempre batendo E pô, 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 assim você acaba me perdendo Assim você acaba me perdendo Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Foi bonito, foi, foi intenso Foi verdadeiro, mas sincero Sei que fui capaz, fiz até demais E quis do teu jeito Te amei, te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Te amei, te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Te amo, meu bebê Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro Mais sincero, sei que fui capaz Fiz até demais E quis do teu jeito Te amei, te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Te amei, te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei e vi a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Hoje eu acordei e vi a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Sinto muito te dizer que não te amo mais Gabi Amarantos Olhando para frente o que era nós Ficou pra trás Já na veia, o passou entre eu e o coração Com você ou sem você conheço mais a solidão Você foi um mistério Que eu tentei desvendar Se esse amor foi só poeira, chuva Veio pra baixar Entre risos e lagrimas Eu não sei o que é pior Se o perdão foi passageiro A dor será maior Vou embora Não me peça pra voltar Porque já decidi Eu não sei o que é pior 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 Tô indo embora Quero te lavar de mim Com água e escabão Eu tô te deixando livre pra outra paixão Se a saudade aparecer, me ligar Bez o chão Sinto muito te dizer Que não te amo mais Não te amo Tô olhando para frente O que era nós Ficou pra trás Já lavei as roupas sujas Entre eu e o coração Com você ou sem você Conheço mais a solidão Você foi um mistério Eu tentei desvendar Esse amor foi só poeira sua Veio pra baixar Entre risos e lágrimas Eu não sei o que é pior Se o perdão foi passageiro Tô indo embora Tô indo embora Não me peça pra voltar Beijo e chau Tô indo embora Não me peça pra voltar Porque já decidi Você vai sentir Você vai sentir Você vai sentir Quantas vezes foi seu bem E você foi mal Tô indo embora Quero te lavar de mim Com água e escabão Eu tô te deixando livre pra outra paixão Se a saudade aparecer Se a saudade aparecer Me liga Estou sozinho Todas as canções Todas as canções falam de amor e de prazer Sonhos e paixões que a gente sempre quis viver Só que o teu amor Só por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção Faz-se mara a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Que você sem mim também está na solidão Todas as canções falam de amor e de prazer Sonhos e paixões que a gente sempre quis viver Só que o teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas na casa ao lado o rádio vai insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção Faz-se mara a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te ver Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Acho que é melhor te procurar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Tá faltando tudo só por falta de você Como diz a música que o rádio vai tocar Como diz a música que o rádio vai tocar Como diz a música que o rádio vai tocar Ela quer voltar Me pediu perdão Mas eu só aceito sobre a minha condição Sem descontar em mim sua frustração Não é justo eu pagar por uma desilusão Se for pra maltratar melhor nem encostar Se for pra me ferir passar longe de mim Você já me desgramou já me despedaçou Uma parte eu já colei a outra nem emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo e pô 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 Sempre batendo e pô 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 para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo e pô 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 Sempre batendo e pô 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 Assim você acaba me perdendo Ela quer voltar Me pediu perdão Mas eu só aceito sobre a minha condição Sem descontar em mim sua frustração Não é justo eu pagar por uma desilusão Se for pra maltratar melhor nem encostar Se for pra me ferir passar longe de mim Você já me desgramou já me despedaçou Uma parte eu já colei a outra nem emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo e pô 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 Sempre batendo e pô 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 para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo e pô 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 Assim você acaba me perdendo Assim você acaba me perdendo Assim você acaba me perdendo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Oh, meu bebê Vem pra cá Foi bonito, foi Foi intenso, foi verdadeiro Mas sincero Sei que fui capaz Fiz até demais E quis do teu jeito Te amei Te mostrei Que meu amor Foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Te amei Te mostrei Que meu amor Foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei Me ver a falta de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei Me ver a falta de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Foi bonito, foi Foi intenso, foi verdadeiro Mas sincero Sei que fui capaz Fiz até demais Se quis do que o jeito Te amei, te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Te amei, te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei e me vei a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei e me vei a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Bom dia, meu bebê Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.